Mamãe, a senhora trocou a senha do wi-fi? Sim, é um dois, três, quatro, cinco, seis Ok Não funcionou O que você tentou? Eu tentei um dois, três, quatro, cinco, seis Não, é um dois, três, quatro, cinco, seis Assim fica difícil, né mamãe? Raça absoluta, linda consciência Nath, é hora da escola Tudo bem mamãe, acalme-se Foi o que eu pensei Seis horas e meia depois Não me faça dizer de novo Mamãe, eu não estou me sentindo bem Você estava se sentindo bem o suficiente para jogar Roblox a noite passada Mas agora não estou Tudo bem, mas sem telefone ou jogos se você ficar em casa O que? Mas Você me ouviu? Mas os jogos vão me ajudar a me sentir melhor Se você estiver muito doente para ir à escola Então você está doente demais para jogar esses jogos Não acredito que você vai negar meu remédio Sem videogames por uma semana se você ficar em casa Mamãe, eu me sinto melhor agora Pensei que você estava doente, Nath Eu tomei vitaminas Aham, e elas funcionaram em menos de um minuto Elas são vitaminas ultra fortes Você está prestes a receber essa sua ultra forte É melhor pegar aquele ônibus agora Laurinha Sim, Nath Você pode ligar para minha professora e fingir ser a mamãe? Por quê? Eu não quero ir para a escola hoje Ligue para ela e diga que sua filha está bem doente Ok, mas você vai me dar todos os seus chocolates Obrigada, Laura Alô? Bom dia, gostaria de falar com a professora Joana Sim, sou eu Eu sou a mãe da Nath Bom dia, mãe da Nath Em que posso te ajudar? Minha filha não pode ir na escola hoje Ela está muito doente Desculpe, mas hoje ela deveria estar na detenção depois da escola Ela pode vir mais tarde? Me desculpa, mas ela não vai poder ir porque ela está muito mal Ela sabia que hoje ela tinha o castigo O que ela tem? Ela está sendo batizada Batizada? Você estragou tudo Não foi culpa minha Você que quis que eu ligasse Agora cadê meu chocolate? Ali se está calor, vamos comprar sorvete Ok Oi, bem-vindo à nossa sorveteria, o que você gostaria? Oi, bom dia, queria menta chip Por favor Você gostaria disso em milkshake ou sorvete? Qualquer um está bom Preciso que você escolha, senhor Milkshake está bom Boa escolha Aqui está Obrigado Será 150 Robux Apenas coloque na minha conta, por favor Tudo bem, tenha um bom dia Próximo cliente, por favor Vocês não têm idade para comprar sorvete? Onde está sua mãe? Pai? Então me desculpe, não posso ajudá-las hoje Volte com seus pais na próxima vez, tchau A gente vai conseguir esse sorvete Seis horas e meia depois Oi, bem-vindos Hum, vocês não podem me enganar Aqui não é permitido crianças ou animais sem supervisão de um adulto Doze segundos depois Olá, senhor, o que você gostaria de pedir? Boa escolha Aqui está, espere Você se inscreveu, porque apenas inscritos podem obter isso Sim, senhora Tudo bem, ótimo Vou colocar na sua conta Aproveite, hein Que? Fui enganada por elas Aquelas malandras Aí que alívio Que diabos é esse cheiro? Natália Que foi, papai? Que cheiro é esse? O que você estava fazendo no banheiro? O que você acha que eu fiz? Eu estava fazendo o número dois Número dois Você acha que isso é o McDonald's? Isso está cheirando como um número dois mil O que você está falando, coroa? Me chama de papai É melhor ninguém entrar lá dentro Tá cheirando pior que uma lixeira Também você faz só comida estranha É como aquele ovo com cabeça de pássaro Também só eu que cozinho nessa casa Papai, sua comida é horrível Se você não gosta, então faça você ou sai da minha casa Você está demitida Em papai, eu só tenho doze anos Quieta Não Olha o sorvete O sorveteiro Oi, crianças Ele parece suslaura Vocês querem um doce? Sim Não Quanto custa? É grátis Só pule lá atrás Laura, nem pense nisso Doceba Mamãe Um moço assustador acabou de levar a Laura Provavelmente era seu tio A gente encontra eles no cinema Por quê? Eu amo esse filme Mas e quanto a Laura? Fica quieta, Natália Oi, crianças Caramba, é o moço da Laura Natália Me ajude a enterrar essa menina E eu darei a vocês um doce Em São Todo Mundo Aquele moço pegou minha irmã Fica quieta, menina Oxe Ufa Era só um sonho Laura, por favor Você pode atender meu telefone Estou lavando roupa Deve ser a Nath Ok Oi, querida Mamãe, acabei de terminar a escola Posso ir na casa da minha amiga? Você comeu seus legumes? Sim Sim, eu comi Você terminou a sua lição de casa? Sim, eu terminei todo o meu trabalho Eu tenho sido uma boa menina Hum, não Mas por quê? Porque, querida Você tem sido um pouco além disso Você pegou os chocolates da Laura Desculpe Não sabia que era dela Isso não é bom o suficiente Você precisa ir para casa E limpar o quarto da sua irmã O quê? Mas, mamãe Sem mais Então, o que ela disse? Ela vai para a casa da amiga? Acho que não Mamãe, posso ter uma TV? Não Posso ter um novo laptop? Não Posso ter um Playstation? Não Posso comprar um novo iPhone? Não Posso ter uma escova de dentes? Você acha que eu sou feita de dinheiro? Bem, não é para isso que as mães servem? Não importa Espere o quê? Papai, posso jogar Roblox? Tá bom, Nat Apenas por uma hora Alexa, defina um alarme para uma hora Ok, uma hora iniciando agora Agora deu fora daqui Estou ocupado Três e vinte e oito da manhã Um algo está errado Não confio nesse silêncio Mas meio que gosto Ei, Alexa Cancele o alarme Alarme cancelado Seis horas e meia depois Ei papai Eu quero adotar mais alguns pets de estimação Mais bichinhos? Mas já temos uma galinha Mas esses pets são dourados E custam muito dinheiro E eu posso voar para a escola Eu te disse que dragões não existem, Nat Assim como Papai Noel De onde você tirou essa ideia maluca? Mas esses pets eu comprei no Roblox Eles eram gratuitos? Hum, eu usei seu cartão de crédito Nat, você quer brincar de esconde-esconde? Eu odeio esconde-esconde Porque quando eu era criança o papai me perguntou se eu queria brincar de esconde-esconde E é claro que eu disse que sim Ele me disse para fechar os olhos e contar até três Então eu contei E quando eu abri os eu comecei a procurar Estive à procura durante horas Então as horas transformaram-se em dias E os dias transformaram-se em meses E meses virou anos Meu Deus Parte de mim pensa Ainda estamos jogando ou ele me abandonou? Sim, eu acho que ele te deixou, Nat Você tem certeza? Eu estava aqui o tempo todo Meu Deus Meu Senhor Eu sou tão estúpida Mamãe, você pode fazer minha lição de casa Por favor Claro Porque você não vai para o seu quarto mexer no computador Eu vou fazer sua lição de casa Oh meu Deus, obrigado mamãe Você é a melhor Meu Deus Ela não sabe o que é sarcasmo Natália, por que você está jogando isso o dia todo? Você não é mais uma criança Você sabe que o jogo não pode te ajudar em nada Pare de jogar Mas mamãe, eu faço vídeos de Roblox pro YouTube Você só perde tempo Ninguém gosta desses vídeos Não é verdade mamãe Eles gostam muito das histórias de Roblox As pessoas gostam muito dos meus vídeos Estou quase chegando a um milhão Por favor, não julgue o livro pela capa Vou deletar seu canal se não chegar a um milhão em sete dias Me ajudem a chegar a um milhão de inscritos Nat, seu cabelo está ficando tão comprido Eu gostaria de ter cabelo amarelo Você quer dizer cabelo loiro? Não, é cabelo amarelo igual a Cinderela Ah, como assim? É porque Cinderela é uma princesa Você sabe que existem princesas da Disney que tem cabelos escuros como a Moana e a Mulan Você ama a Mulan? Mas Mulan não é uma princesa Ela é uma soldada e uma guerreira Isso é ainda melhor do que uma princesa Por quê? Bem, ela tem que ser inteligente, forte e corajosa E tem que trabalhar muito Porque muita gente depende dela Uau Tudo bem, acho que já terminamos aqui Mamãe, não quero mais ser princesa Você não quer? O que você quer ser? Uma rainha Meu Deus, meu senhor Doutora, você pode me ajudar Dói muito quando eu toco o meu ombro Então não toque Isso vai ser cinquenta reais O quê? Não, eu quero dizer quebrei em três lugares Bem, então não vá para esses lugares Próximo Senhora, você é médica ou palhaça? Próximo Doutor, o problema é que eu faço cocô todas as manhãs às oito da manhã Isso é bom, então qual é o problema? Eu acordo às nove horas da manhã Tudo bem, tenho más notícias e tenho piores notícias A má notícia é que você tem vinte e quatro horas para viver E a pior notícia é que você tinha que ter vindo ontem Ei, vovó Sim, Nath Depois de sessenta e cinco anos, você ainda chama o vovô de querido Amor, querido Qual é o segredo? Eu esqueci o nome dele há cinco anos atrás e estou com medo de perguntar a ele Eu acho que minha mãe esqueceu o meu também Por quê? Ela continua me chamando de querida Ah, ah, ah